O Sol é a nossa maior energia queira desde a terra, desde a humanidade. O Sol é a fonte da vida. Se não existisse o Sol, a temperatura na Terra seria inferior a 200ºC. Os antigos reverenciavam o Sol como se fosse um verdadeiro deus, uma entidade mitológica. Ele era associado ao deus Helios, dos gregos, e era como se ele estivesse numa carruagem. Vocês tem ideia de quantas vezes o Sol é maior do que a Terra? Um milhão. Um milhão e trezentas mil vezes. O Sol é colorido. O Sol é bonito demais. O Sol é gostoso. O Sol é especial e amarelo. O Sol tem muita energia. Meu nome é Cristof Richter. Eu trabalho para o Centro de Luft- e Raumfahrt. Nós estamos aqui na plataforma Solá de Almería. Onde estamos trabalhando com os españoles do CIMAT. assets de energia de energia. para a solar termica de energia, e testar-se, 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 testar-se. A energia de energia é uma das importantes e uma das maior potencial de energia. É um exemplo, que o Sahara, na Nordafrica, em um pequeno área da terra, cerca de 2% a 3% da terra, o que o total de energia de energia de energia solar termica. Meu nome é Eduardo Zarza. Nós temos instalações, que cobram todas as tecnologias existentes para os sistemas de concentração solar. O custo de energia solar termica ainda é maior que o custo de energia das centrales convencionales. Uma vez que os custos se vão reduzindo como consequência da curva de aprendizagem, já poderá competir diretamente com os sistemas convencionales. Eu sou Álvaro Gutiérrez, sou o chefe desta planta termosolar, Plantas Valle, que pertence ao Grupo Torre Sol. Estas plantas são termosolares, que têm espejos e concentramos o calor do Sol em um fluido para produzir energia elétrica em uma turbina de vapor. Os requisitos que temos fundamentais neste tipo de plantas são um terreno plano, muito grande, e a radiación do Sol que seja muito limpa e intensa. E aqui no sur de España, e concretamente aqui em Cádiz, é assim. Nós utilizamos o Sol como fonte de energia, barata e que não contamina. Aqui somos 62 pessoas, e depois há 40 pessoas adicionales para o mantenimento da planta. São pessoas da Provincia de Cádiz. Minha nome é Ana, vivo em Arnalcólla. Arnalcólla é um povo pequeno, de uns 6.000, 7.000 habitantes, muito tranquilo. E começaram a entrar muitas empresas, uma das elas esta, Choc. Estou muito contenta. Sou operária de Produção, trabalho no vidrio ou no montagem. E há muita gente do povo trabalhando aqui neste polígono. Eu sou Cristian Engelmann. Eu acho que uma empresa como Schott aqui é muito bom, porque ela ajuda a energia renovável e trazia aqui. Eu estou agora há 14 anos na solar energia. Aqui nós montamos, 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 e vamos enviar o produto direitinho para a energia. Para o campo. Olá, eu sou Gonzalo Azcárraga e sou o jefe de planta da Gema Solar. Estamos em Fuentes de Andalucía, que é a província de Sevilla, e é a zona sul de Espanha, o que chamamos de cinturão solar. É uma das zonas do mundo onde a maior radiação solar é o longo do ano. Temos hormigão, acero, espejos... É só seguir uma sequência de trabalho e construir. Começou a torre, depois a continuação se fez o campo solar e depois começaram a integrar os sistemas. Nós recebemos toda a energia do Sol. Esta é reflexada por 300 mil metros quadrados de espejos, em 300 metros quadrados, aí no alto da torre, o que significa que concentramos mil vezes a energia do Sol. Essa energia, a captamos em forma de calor em sales fundidas. Sales frias, a 290ºC, que passam a estar a 550ºC. Com isso conseguimos mover uma turbina com a que geramos energia. A planta é capaz de gerar 110 GWh por ano de energia, o que dá para abastecer uma cidade de uns 27 mil lugares. O importante é que esta planta é capaz de gerar energia durante o dia e noite. Utilizamos o Sol para armazenar o calor, e esse calor usamos para gerar energia quando queremos. A chegada de uma planta industrial dessas características supusou um grande auge para a zona. O meu nome é Eduardo Soriano. Eu sou o Coordenador Geral de Energia e Recursos Minerais do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Hoje em dia, cerca de 80 a 90% da energia elétrica gerada no Brasil é de fonte hídrica. O ideal é ter uma diversificação das fontes de energia. Porque nós temos uma quantidade imensa de Sol que nós temos pouco aproveitado. Todas as crianças já pegaram uma lente e botaram no Sol para queimar folhas. É isso que é a concentração solar. O nosso tempo de sobra aqui é o Sol, né? O que a gente aproveitar da natureza aqui, sem custo, é lucro, né? Progresso. É andar para frente, né? Um dia vinha uma indústria. A gente batalhava principalmente para os filhos da gente, para os netos da gente ter uma vida melhor do que o que a gente teve, né? O semiárido brasileiro tem uma das maiores irradiações solares do mundo com a vantagem de poder produzir energia o ano inteiro. É o local perfeito para o início da implantação das usinas solares no Brasil. A demanda de energia no Nordeste tem crescido muito, principalmente pelo rápido crescimento econômico e pelo desenvolvimento social experimentado nos últimos anos. Meu nome é José Vinâncio Neto. Cheguei aqui na Petrolina dia 22 de dezembro de 1962. Isso era uma catinga tão brava. Então a cidade era somente ali no centro. Meu nome é Albânio. Uma das nossas atividades é a construção civil em edifícios verticais. Essa cidade é uma cidade plana, tem um crescimento vertical, horizontal, que se faz nessa cidade. Então eu acho que Petrolina está só começando. Isso aqui é um xodó? Por quê? Foi onde eu comecei. O futuro vai precisar de mais energia para que ajude a demanda. O Nordeste, ao longo dos seus poucos rios, já implantou usinas hidrelétricas. Ao longo do seu litoral, está implantando em larga escala energia eólica. E agora a energia solar heliotérmica pode ser uma oportunidade não só para o aumento da segurança energética, mas também para o desenvolvimento regional. Justamente de uma área que é menos desenvolvida no país. O Nordeste vai se transformar num grande produtor de energia limpa para o Brasil. Uma das vantagens para a indústria brasileira com relação à energia heliotérmica é que a gente já tem parte da cadeia produtiva no Brasil. A turbina de vapor, o gerador de energia em si, a subestação incluindo o transformador. O que a gente precisaria de desenvolver é a parte de captação dessa energia e de manutenção do ciclo térmico. Preparar as universidades, preparar os centros de pesquisa, preparar a nossa indústria para que o Brasil não seja um mero importador. Eu sou Thorsten, Thorsten Schwab. Eu trabalho na GIZ, um agente executor da Cooperação Alemã para o Desenvolvimento Sustentável. O Brasil e a Alemanha têm uma cooperação de longa data. Existe uma nova modalidade que é a Iniciativa Alemã para Tecnologias Limpas. Se foca muito em tecnologias inovadoras, tecnologias que não são maduras ainda, como é o caso da energia heliotérmica. E a vanguarda mundial dessa tecnologia está se formando. O Brasil tem tudo para participar. O sol, que atualmente é visto pelo nordestino como um fator negativo, pode se tornar um fator muito positivo na medida em que pode gerar energia elétrica e ainda pode gerar outra coisa muito importante, renda e emprego no nordeste brasileiro. Tchau! Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal